Disseram para mim quanta está considerado pela estatística o reino da piranhagem Feteram para mim Tudo deu, tudo deu, tudo deu, tudo deu, é só um gelinho Meu pô, meu pô Então não senta, 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 senta na viagem Então senta, senta na viagem Eu tenho nova é tua, eu tenho nova é tua pra A novinha, a novinha, pode ter de coro na buceta Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Ela quer pau, ela quer pau? Caralho, disseram para mim que o Antares está Considerado pela estatística o reino da piranhagem